Na pegada da adrenalina, aqui é Cuiabano Lima. Churrasco, cerveja e viola, a partir de agora, a perfeita combinação. O melhor da música sertaneja que atravessa gerações, emociona corações e arrastam multidões. Na cultura do churrasco, a celebração, a cerveja, a reunião, diversão. A família sertaneja unida, ouvindo o repique da viola sentida. No fole da sanfona, o sucesso veio à tona nessa estrada da vida. A partir de agora, como ninguém nunca viu, DVD Churrasco, Cerveja e Viola, no coração do Brasil. Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar Agora eu sei que está escrito assim Quando Deus nos colocou Como um só caminho Eu já sabia que seria amor Sem fim Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Meu amor E eu te amo Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei que está escrito assim Quando Deus nos colocou Num só caminho Já sabia que seria amor Sem fim Eu já sabia que seria amor Um amor sem fim Já sabia que seria amor Um amor sem fim Quem gostou Levanta a bola em cima e faz barulho aí Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei Eu que cheguei Eu que cheguei de um sono bom Eu que cheguei Eu que cheguei de um sono bom Nada mais Eu que cheguei Eu que cheguei Eu que cheguei No fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se removam E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Alcançam que o nosso grande amor tão louco E de repente vi Eu cheguei Eu que 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 cheguei E desculpa E dupla Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se afastou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você De você Alô! Costuma por nós! Oh! Sim, rock! Sim! Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Do que dentro do teu amor A cada dia Quis ser todo do seu pensamento Ilusão Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor Só você não pode me deixar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Vem a me amar Todo mundo! Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Outra Outra É muita paixão Pro coração só Comigo que eu quero ter sim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Vem a me amar Você, você Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Vamos acender nossa paixão De lá pra cá A vida mudou tanto De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá Entendi Tirei 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 O seu perfume De cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente que você subiu Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei Com você eu aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi E quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca e a blusa sem vestir E eu de cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente eu vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, com você eu sofri Com você eu errei, eu errei Com você eu aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi Quem gostou bate palma aí! Que reunião que é essa? Churrasco, cerveja e viola Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu! Por que brigando? Canta mulherada, paixão! Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Por quê? Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as dorizes Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Oh, meu amado Oh, meu amado Canta pra mim, Brasil Canta pra mim, Brasil Canto no ar Não posso mais viver da sua Ah, a minha paz Estou perdendo, eu estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Por quê? Ah, não posso mais viver Assim sempre estou dando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Pois eu te amo tanto Joga a mãozinha lá em cima, assim, vai! Lá! Lá! Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem em me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Pegar a mão assim não é direito Só vocês! Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Só você! Vem! Vem em me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem! Vem! Vem em me trazer inteiro o seu amor Vem em me trazer inteiro o seu amor Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem em me trazer inteiro o seu amor 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 Não tá fácil ficar, sem teu amor aqui Que saudade que dá, chego até longe de mim Meu amor é assim, fruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e quem faz E deixo assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, apague o sorriso e a graça É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Amo você e quem faz E deixo assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, apague o sorriso e a graça É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Deixa pra deixar nos seus PNA de paz Tapa de revista, resposta na banca pra todos verem Um dia tarde, andando na rua, me surpreende Quando numa banca vi um corpo nu, queimado de sol Conhecido meu, há tempos atrás, me pertenceu como eu era feliz Pois era ela, minha esposa amante Com seu corpo elegante, exposto estava ali Foi a sua maidade, conversas de comadres Conselho não de padres, tirou ela de mim Tapa de revista, resposta na banca pra todos verem Na primeira noite, ela com vergonha a luz apagou Hoje as luzes não mais intimidam Por todo lado, seu corpo é mostrado Sem censura, é fotografado Com ela mudou Pois era ela, minha esposa amante Com seu corpo elegante, exposto estava ali Foi a sua maidade, conversas de comadres Conselho não de padres, tirou ela de mim Churrasco, cerveja e viola A nossa história, nossa tradição Segura a peão E diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas ano tanto e não vou mentir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele chovou pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas ano tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele chovou pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Quem disse que esqueci Se tudo por aqui Ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito um gato no tapete Preguiçoso Esperando o leite quente Que você com sobe o dente Acostumou tão mais Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu vivo feito um gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei Me abri e fechei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Revoando o gol Nem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito um gato esperando o leite Eu fico feito um gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Cante Eduardo Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei Me abri e fechei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei Me abri e fechei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei Me abri e fechei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Meu coração Quem disse que esqueci Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Esse cara cheio de paixão Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Vivo a luz a brilhar Nesse olhar Nesse olhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Plutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Eita, apaixonado não, brigou! Vou Vou Flutuando na paixão Não 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 sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Vivo a luz Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Meu doce mistério De amor Meu doce mistério De amor Churrasco, cerveja e viola Aqui se retrata a nossa história A perfeita combinação Resgatando os momentos da viola caipira Da sanfona e do sertanejo do estradão Honrando a nossa tradição Nos rodeios ou num bailão Segura a peão Eu não caio do cavalo Do burro nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não cai Levanto de madrugada E pego o pico de orvalho Chora-me, ó Não como gato por lepo e não como cipó por laço Eu não durmo de budina, não dou vejo sem abraço Fiz um ponto lá na mar Caprichei e dei um copo Meus amigos eu ajudo Inimigos tenho dó Chora-me, ó A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantorias A com a onça e bebo sangue A com a onça e bebo sangue Puro até mentir o horror Quem sabe aguenta a saudade Não aguenta desafor Eu ando de pé no chão E piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola está te nindo O cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora-me, ó Pra quem gosta de ser também Era quatro e meia Passava um pouquinho O fosco clarinho Rasgava o alvajão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Fechei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela O velho catim O trem deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão eu beijei Um pouco pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as latidas Do velho sultão Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia que vinha Do Paranação Me disse também De um jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Teve seu conselho E ele me disse Seu moço a belice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desci como o vidro Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome E a mala eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Eu trouxe herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Obrigado Muito obrigado Vamos sentar Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de você Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida Com outra Pensando em mim Sigo com outro Na vida Pensando em ti Oh meu Deus do céu Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Faz mais uma chorada Não, é de brito Sabo é Para que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Só você Vem, vem, vem Coisa linda Coisa linda Coisa linda Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Só quem gostou Faz mais uma chorada Deixe tudo como está Faz e conta que não vai Embora E nós dois Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem esta mania E quem tem esta mania Seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer Vou te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que eu não te vejo Saudade Quero me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite é um faz de conta Que você está aqui Não dá mais Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração Coração me avisou Tá faltando você Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Meu ex-amor se não for Perder muito Tendo outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Assim comigo Um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir Noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir Noutros braços Ed, Brito e Samuel Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo sem mel Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faça um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar conto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar conto No seu ponto G Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir um fim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada E se eu fizer com calma Você gostou Você gostou? Você gostou? Você gostou? Obrigado Obrigado Vocês é o melhor de mim É que tudo isso é Voltei Voltei Era de madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando o chuveiro Perdi a fala Dei o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei Fui até o nosso quarto Vi tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água Caindo do chão Ouvi o spray do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Foi pensado em você Escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Sem medo de ser feliz Foi pensado em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensado em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensado em você E encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensado em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo um adeus que dizia Que passava da hora Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensado em você E encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo um adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo um adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me queres Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu fiz Eu peço Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se você já não me ama Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Brigadou! Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi igual Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre Verde Que honra você cantando contigo, galera Que honra você cantando contigo, galera Toda minha, minha noite, Fabián Sou um homem caído Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Ouço tocar a canção E já começo a então revoar Como ela machuca Toca em mim Já começo a chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar O que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Trava a mãozinha ali em cima sim Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Que a solidão Que a solidão Um motivo pra não Ficar outra noite assim Sem saber se você vai Volta pra mim Volta pra mim Eu já tentei Fiz de tudo Eu já tentei 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 Fiz de tudo Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei Prazer Mas ninguém faz Como você Volta a ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio Que vem depois Só me faz Lembrar De nós Nós dois Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Nunca vai Uhuuu Deu Uma coisa Ai Pra eu Beber Pois já não consigo Me controlar Esse amor passou Todo um sul limite Que eu sei Eu tô precisando De salva Canta pra mim Canta pra mim aqui Deu Uma coisa Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonada, desesperada Vou ficar maluca Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Não aguento mais Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa pra ele Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonada, desesperada Vou ficar maluca Se ele não voltar Não se preocupe se eu chorar 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 O que é isso?